O vereador Luciano Chitolina conversou com a nossa equipe de reportagem a respeito do caso em que o vereador Fernando Brandão foi acusado de cobrar mensalinho de alguns servidores aqui da Câmara Municipal. Nós não recebemos denúncia formal ainda. Nós tomamos conhecimento de algumas denúncias através dos sites e das redes sociais e também das reportagens e meios de comunicação. Vocês já obtiveram contato com algum dos acusadores? Não, o meu trabalho como corredor da Câmara é verificar denúncias e fazer apontamento se eu achar que essas denúncias têm fundamento, fazer o apontamento à mesa diretora. Aí a mesa diretora, caberá a ela criar ou não uma comissão de investigação. Até o momento nós não conversamos com ninguém, até mesmo porque nós estamos reunindo alguns documentos e estaremos sim, já conversamos com o Fernando Brandão, já conversamos com o presidente da casa e estaremos levando um apontamento à mesa diretora até o final de semana, começo de semana que vem após a gente ter maiores informações. Porque nós temos um prazo de até 15 dias após as denúncias para estarmos fazendo esse apontamento. Vereador, como que a Câmara de Vereadores é prejudicada com esse tipo de denúncia? A gente fica muito prejudicado porque foi envolvido o nome de um vereador. E aí alguns repórteres, alguns sites já generalizam toda a casa, colocando como se essa casa inteira estivesse com esse mesmo problema. É difícil numa situação, na atual situação de conjuntura política brasileira, onde a política está desacreditada. Onde nós tivemos uma renovação de 80% dessa Câmara de Vereadores, onde tem 15 vereadores aqui eleitos pelo povo, às vezes colocar palavras ou acusar toda uma Câmara de Vereadores por causa de uma acusação a um vereador. Ainda é uma acusação, não é um fato comprovado. E mesmo assim, alguns meios de comunicação, alguns sites, acabam generalizando e colocando todo mundo no mesmo barco. Nós vamos trabalhar aqui de maneira muito séria, com muito afinco, para apurar esses fatos. Se houver realmente indícios e comprovações que isso aconteceu, a população pode ter certeza que essa casa tomará as medidas cabíveis para que isso aí seja a pessoa pague por esse ato. E se não tiver também, essa casa levará as provas ou indícios à população que não houve nada que comprovasse tal matéria. Então, a gente não pode aqui prevaricar por não fazer o apontamento, por não trabalhar em cima de uma denúncia, mas também não podemos pré-julgar. O pré-julgamento sem provas, isso aí também é um crime. Vereador, essa é a primeira vez que surge esse tipo de denúncia com algum envolvido aqui na Câmara? Eu estive conversando com alguns vereadores aqui, alguns até com mais tempo de casa. Nos últimos 12 anos, pelo menos, foi passado que é a primeira vez que tem esse tipo de problema aqui nesta casa, em Sinop. E estamos aí em conversa com o jurídico da casa, trabalhando para que a gente possa fazer um trabalho sério, porque a população de Sinop precisa de uma resposta dessas acusações. São acusações gravíssimas e precisam ser apuradas com o máximo de urgência possível. Vereador, e se for comprovada essas denúncias, o que pode acarretar contra o vereador Fernando Brandão? De acordo com a gravidade das denúncias, são diversas sanções, levando até mesmo a cassação de mandato, se for o caso. Mas, bem entendido, a cassação de mandato serve para qualquer vereador, não é o caso do Fernando Brandão. Todos nós, vereadores, estamos sujeitos à cassação de mandato desde que comprovado irregularidades de decoro parlamentar.